Teu amor é minha selva Fácil de me dominar Me abrace forte pra que o tempo passe devagar O cheiro que vem do teu corpo Lembra a natureza de manhã Eu olho pra você e fico louco Será que o teu gosto é de romã? Meu lindo anjo das estrelas Sinto que esse amor não tem mais fim Me leva pro teu céu Você já faz parte de mim Eu quero Quero viajar no teu calor Descobrir segredos do teu ser Voar num paraíso de prazer Pra te contemplar Contemplar Unir enfim os nossos corações Felicidade para nós é assim Me leva pro teu céu Você já faz parte de mim Teu amor é minha selva Mil perigos pra correr Quando você beija minha boca O sol quer descer Teu abraça uma armadilha Fácil de me dominar Vem me abrace forte pra que o tempo passe devagar O cheiro que vem do teu corpo Lembra a natureza de manhã Eu olho pra você e fico louco Será que o teu gosto é de romã? Meu lindo anjo das estrelas Sinto que esse amor não tem mais fim Me leva pro teu céu Você já faz parte de mim Eu quero Quero viajar no teu calor Descobrir segredos do teu ser Voar num paraíso de prazer Pra te contemplar Contemplar Unir enfim os nossos corações Corações Felicidade para nós é assim Me leva pro teu céu Você já faz parte de mim Eu quero Quero viajar no teu calor Descobrir segredos do teu ser Voar num paraíso de prazer Pra te contemplar 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 Unir enfim os nossos corações Felicidade para nós é assim Me leva pro teu céu Você já faz parte de mim Eu quero Quero viajar no teu calor Descobrir segredos do teu ser Voar num paraíso de prazer Pra te contemplar Contemplar Unir enfim os nossos corações Felicidade para nós é assim Felicidade para nós Obrigado.